Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3 Aqui para fazer os últimos saltos únicos Os restantes, que são oito Aqui de Shoreside Vale O primeiro está nessa localização aqui no aeroporto O segundo está aqui nessa localização aqui também no aeroporto O terceiro está aqui no início da pista do aeroporto O quarto está aqui um pouquinho para frente Daria até para fazer uma sequência Aproveitar o embalo Depois de uma sequência de saltos dentro do aeroporto Esse aqui é fora, nessa localização O próximo salto está aqui nessa localização O segundo está aqui em simplified Mais e quarentena Estar novos O último está aqui em viennent Ambos Com seus filmes 맛 Gastance A ganhar O σου O seu Algo O próximo salto fica aqui onde está o P-Spray. Oitavo e último salto está aqui nessa localização, bem próximo do anterior. Deixa eu até sair rapidão aqui para não morrer. Mas deu até a conquista ali, rodas com alto, por ter concluído todos os 20 saltos. Isso aí, esses foram os saltos únicos. O restante dos saltos únicos, vou estar olhando as estatísticas aqui do game. A porcentagem aqui, ó. Vou mostrar que os saltos foram realizados. Estamos chegando bem próximo, 100%. Faltam só algumas missões. Faltam as missões do telefone e as missões, olha só, 20 de 20 saltos. Restando somente, ó, as missões do telefone e as missões da história para finalizar. Isso aí. Muito obrigado a todos por assistir. Um grande abraço e até a próxima. Falou!